Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente pode escovar o nosso cabelo em casa De uma forma bem fácil Eu vou explicar o passo a passo Tirar todas as dúvidas Porque eu sei que tem muitos meninos aí que tem dúvidas de como escovar o cabelo Porque muitas vezes a gente pega assim um secador e acha que tá pronto Aí pega, tá funcionando no Instagram Aí aparece, né? Aqueles cabelos dos caras maravilhosos assim, né? Bom de cabelo incrível Você pode falar, meu Deus do céu Vem de peruca desse jeito porque eu não consigo arrumar meu cabelo assim Mas tem tudo um truque E hoje eu vou ensinar pra vocês como deixar aquele cabelo, ó Maravilhoso Então se você quer aprender a fazer escova no seu cabelo Já vem aqui embaixo, clica em gostei Se inscreva no canal pra não perder mais nada e ficar por dentro de tudo E bora aprender Se olha, tá fácil, viu? Vem! Antes de qualquer coisa, você vai precisar de um secador Toda vez que você compra um secador O bico dele vem assim, nessa posição reto A gente vai mudar pra essa posição aqui Porque facilita muito a nossa vida É importante também você ter um secador com potência boa Quanto mais potência, mais rápido você vai acabar a sua escova Quanto mais fraquinho for o secador Mais duas mil vidas e meia Três mil quatrocentos e seis mil vidas Você vai continuar secando o cabelo Vai precisar de uma escova Tá vendo essa escova? Eu uso ela pro meu cabelo Ela não é tão grande Porque o meu cabelo também não é enorme Você vai escolher uma escova de acordo com o tamanho do seu cabelo Quanto maior seu cabelo, mais grosso vai ser isso daqui Quanto menor, mais fininho Pra facilitar a sua vida, recomendo que você tenha uma chuchinha que fala Pra... Ah, que bom Feliz Caiu lá do outro lado do mundo Divisa com Rio-Mego e Solimões Rio-Mego foi a mais, né querido Porque eu digo isso Vai facilitar muito Se você tem dificuldade Você vai conseguir prender seu cabelo conforme você vai escovando Provavelmente você não vai ter Mas sua mãe vai ter Aí você pega a dela, da sua avó, da sua tia, da sua taravó E é muito importante antes de começar a nossa escova Usar um reparador de pontas Pra não ficar tudo... Essa quantidade aqui Tem reparador de pontas que é em gelzinho como esse E tem uns que você espirra Eu passo no cabelo pra gente proteger Que ele vai criar como se fosse uma película no cabelo Pra proteger, né, a nossa juba Que ninguém é obrigado a nada É muito importante você saber também Que meu cabelo ele é ondulado Ele não é liso E esse vídeo serve tanto pra você que tem cabelo enrolado Quanto cabelo crespo Quanto cabelo ondulado Qualquer tipo de cabelo Antes vamos dividir Parece que eu tô peidando, né No caso é o pano, ó É um banco bem porcaria Que a gente comprou Com aquelas barraquinhas de 1,99 Aqueles puffzinhos, sabe Vamos fazer assim, ó Vamos dividir a metade da cabeça Vocês conseguem ver, ó Não exatamente certinho Mas, ó Só pra gente ter uma base Ficar mais fácil pra escovar Ainda mais se você não tiver prática Olha que linda, linda Tudo bom Vamos, para A gente vai começar a escovar o cabelo Na parte de trás Então se não tiver técnica Você pode colocar o cabelo aqui Tranquilamente Reparem Você vai Rodando a sua mão, ó Tá vendo? Roda, roda, roda Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe É caranguejo Não é peixe Caranguejo Tem alguém mais idiota aqui, ó? Não! Deixa eu mostrar Dá uma outra dica aqui pra vocês Aqui você vai deixar parado Tá vendo, ó Parou Vai colocando assim E quando chegar aqui na ponta Você gruda isso aqui E puxa Você vem com o jato gelado Ele é muito bom Você colocar esse gelado Pra ele segurar mais o penteado A sua escova dura mais tempo Porque senão dá meio que um choque térmico Você pega, escovou o cabelo O cabelo tá quente Você vai pra rua Por isso que muitas vezes O penteado ele acaba A duração assim bem rápido E aí E aí E aí Melodies We haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat Maravilhoso Como vocês conseguem ver A gente criou volume pro nosso cabelo Tá vendo, ó Ele tá volumoso É como se ele tivesse armado E é exatamente isso que a gente queria Deixar o cabelo mais armado, ó Desse jeito E você vai finalizar com a pomada da sua preferência Eu, pra dizer Como meu cabelo ele é muito sem volume Eu prefiro passar É uma... É como se fala Não sei se é uma pomada, né Mas ele é um pó, tá Essa daqui eu amo Sou apaixonado É um pouquinho caro Mas compensa E dura pra caramba Música Você pode finalizar seu cabelo Com um AQ Pra durar mais Então eu vou pegar esse claque que eu amo Eu tô gostando, né Recentemente eu usei esse claque É da Amandia É um preto Eu gostei bastante dele Porque ele fixou meus penteados Eu dou uma batidinha na ponta Porque eu gosto da pontinha Um pouquinho dobrada Pra dentro do cabelo Mas aí vai do seu gosto O segredo agora Gente, já esculpou Agora o segredo é você Ir modelando seu cabelo Do jeito que você quer Tem gente que gosta do cabelo Que ele fica Assim, mais esvoaçante Eu não Eu gosto que meu cabelo Fique duro E não se mexe Igual uma pedra O máximo que eu deixo É alguns fiozinhos aqui na ponta Pra não mostrar também Que meu cabelo tá É... Cheio de laque Não, Deus Eu tô muito apaixonado Com meu cabelo Eu sei que você também gostou Então já vê aqui embaixo O que eu gostei Porque eu sei que fica bom Gente, tá muito bonito Nem eu acredito Porque antigamente Eu ficava louco da vida Porque falava Meu Deus do céu Eu tenho vontade de cortar O cabelo de todo mundo Aí eu ia no salão A pessoa conseguia fazer Porque eu em casa Não conseguia fazer Deixa eu ver de perto Como tá esse penteado Porque, gente Eu de longe assim Já tô tipo Meu Deus, que coisa linda Hum, que maravilhoso ele Olha, que maravilhoso Até eu tô apaixonado Pelo meu cabelo, gente Eu espero muito ter ajudado vocês Se eu conseguir ajudar vocês Vem aqui embaixo Clique em gostei Nos comentários Eu quero muito saber A opinião de vocês Eu quero saber O que vocês acharam Nesse penteado E se foi fácil A minha explicação Por quê? Vocês gostando desse vídeo Eu venho trazendo Mais vídeos de penteados Mais vídeos de cuidado Com o nosso cabelo As minhas redes sociais Vão ficar aqui embaixo Como de costume Aonde a gente fica mais perto Daquele contato super gostoso Principalmente no store do Instagram Aonde a gente fica Praticamente 24 horas por dia Então já sigam lá Caso você viu Meu vídeo avulso pelo Youtube Não tem problema Já vem aqui embaixo Clica em se inscrever no canal Porque as vezes o canal some E você nunca mais acha Então já vem aqui embaixo Se inscreva no canal Pra não perder mais nada E ficar por dentro de tudo E se você estiver pelo celular Espero acabar esse vídeo Vai aparecer uma tela preta Com a minha foto no meio É só clicar em cima Se inscrever no canal E ó Aproveitar um monte de dicas Eu tenho pra... Então Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima